Agora a gente vai conversar com o Terlândio Jackson, que está lá em Apodi, e a gente vai saber dele, né? Em Mossoró, acabou aí as doses da AstraZeneca, Terlândio, para a vacinação da Covid-19. Como é que está a vacinação aí no município? Está correndo tudo bem? Tem todas as vacinas disponíveis aí? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia para quem nos assiste agora. A vacinação continua aqui na cidade de Apodi, inclusive, no ritmo avançado, né? Eu estou aqui com a colinha, porque são muitos números que a gente vai trazer agora, para quem está aí em casa saber mais ou menos como é que anda a vacinação aqui na cidade de Apodi. Olha, pessoas parcialmente vacinadas, ou seja, aquelas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19, nós já chegamos a 28.640, ou seja, número alto. Totalmente vacinadas. Nós já temos aí 22.127 pessoas, que também é um número muito bom. Já passa metade da população de Apodi que recebeu aí a vacina contra a Covid-19, pelo menos as duas doses, ou a dose única. Totalmente vacinadas com a dose única, são 827 pessoas. Terceira dose, que é a dose de reforço, dose para os idosos, 2.028 pessoas, só que também, ao mesmo tempo, o número de pessoas em atraso, ou seja, que tomaram uma vacina e não voltaram para tomar a segunda, é alto. 772 pessoas. Por isso, é um número alto comparado à quantidade de pessoas, do número de habitantes aqui na cidade de Apodi, né? Que jura em torno de quase 38 mil pessoas. Por isso, fica aqui o nosso pedido. Você que está nos assistindo, aí na sua casa, no seu trabalho, assinante de TCM, aqui de Apodi, ou então na região, volte para você tomar a dose, a segunda dose, né? Que é a dose número 2, que é preciso. O esquema vacinal, ele só vai fechar quando você tomar essa segunda dose. Até porque no próximo ano, vai existir também mais uma dose de reforço para todos os públicos. Para a gente ficar livre logo disso, só mesmo com a colaboração de todos, ou pelo menos com a maioria das pessoas, Juliana.